Ora então, nesta tarde muito inubilada, como se pode ver no cartódromo de Évora, hoje temos uma agradável surpresa. A presença, fisicamente, de Lourenço Benio Naveiga vem-nos fazer uma visita aqui a Évora, o cartódromo de Évora, para uma prova que vai decorrer, dentro de alguns instantes. E o Lourenço, que está aqui para ser entrevistado também pelos 16 válvulas, não é só correr, não é só o prazer de correr, mas também o prazer de falar connosco nesta reportagem. Olá Lourenço, muito boa tarde. Boa tarde, se bem? Como é que é a viagem? Correu tudo bem para a Évora? Isto é rapidinho. Hoje em dia, antigamente, quando eu corria aqui em Évora, em 93, 94, isso aí já era complicado, só está nas nacionais, mas hoje em dia é um instante. É verdade. É bem verdade, cada vez mais perto. Ora bem, Lourenço, vamos falar um bocadinho nesta reportagem breve, porque sei que vai ter os treinos a começar dentro de alguns instantes. Vamos falar da temporada 2009. Alguma coisa podia ter corrido ainda melhor? Ou foi mesmo o excelente, foi a cereja no topo do bolo? Eu acho que melhor era um bocadinho complicado. Nós corremos tudo muito bem, tivemos sempre um carro bom. Houve uma outra prova, que de facto podíamos ter acabado um ou dois lugares à frente, mas por um lado foi bom para não arriscar e manter sempre ali na frente, que foi nós desde a segunda prova do campeonato, que ficámos à frente e só até ao fim. Portanto, foi tudo um campeonato sempre constante e com um bom andamento, portanto foi muito bom. E é fácil uma dupla portuguesa chegar à Espanha e ser campeão? Não, nunca, nunca é fácil. Os espanhóis são um bocadinho mais nacionalistas, mais patriotas que nós, que eles defendem-se todos uns aos outros. Portanto, uma vitória lá em Espanha, então, dá-nos mais força do que se fosse cá em Portugal. A adaptação ao Ferrari foi fácil ou não? Se passar, de repente, de um carro onde estava na Seat, onde nos encontramos no Estoril a fazer a Seat, de repente o Ferrari... É assim, eu acho que o carro é um carro muito fácil, é muito equilibrado e tem umas ajudas eletrónicas que nos permitem chegar fácil. Óbvio que quando faltam aquelas duas, três décimas para fazer uma pole, essas são mais difíceis de tirar, mas chega-se facilmente, encontra-se facilmente também ao carro. Mas também, depois que o Ricardo, também já tinha um bocadinho o background de anos anteriores e já tinha também feito um teste de dois dias, portanto, foi suficiente para chegar ao campeonato na primeira prova e estar logo a 100%. Qual foi a melhor prova? Eu acho que foi o fim de semana que nós tivemos de Valência, no primeiro fim de semana de corridas, enganhámos as duas, mesmo com um handicap de 15 segundos, portanto, foi muito bom. Começámos de... muito bem, que nos abriu logo, deu-nos uma moral enorme e uma confiança para o resto da temporada, muito importante. Muito bem. Lourenço, para não tomar mais tempo, temporada de 2010, o que é que já se pode saber? Estamos em Fevereiro? É assim, isto infelizmente está a tardar mais sempre do que esperamos, portanto, estamos a apontar para fazer o Open, o Campeonato Europeu, temos... está tudo encaminhado, agora, as respostas e os patrocinos moram sempre um bocadinho a responder, vamos ter que aguentar um bocadinho mais, mas estamos a apontar as baterias para lá. E a nível de Portugal, há algumas provas cá também ou vai estar tudo no estrangeiro este ano? Nós tínhamos uma prova em Portimão, mas foi alterada por Valência, que era logo a primeira prova do Campeonato, não sabemos se há uma outra prova vão mudar, vai mudar o calendário que vão mudar para Portugal, esperemos que sim, vamos fazer uma força dentro da organização para que isso aconteça, portanto, é sempre bom correr em casa. Vamos terminar, então, esta reportagem, falando agora dos 150 minutos aqui de Évora, como é que vê esta prova? Quais são as perspectivas? Sei que tem um reforço de peso ao seu lado. Tenho, tenho um António Feliz da Costa, que é sempre bom, comecei a correr aqui em Évora, portanto, tenho ótimas recordações, de outro show de ano, desde 93 e 94, portanto, acho que estou contente cá voltar e matar um bocadinho de saudades e é sempre bom fazer a mão agora nesta parte de inverno, que não há treinos nem corridas, é sempre bom. Mas é para ganhar ou é só participar? É assim já. Mas é ferrujar? Já cá estou, tenho sentido de ganhar, não é? Mas sei que há pilotos de kartos que estão mais coisas, mas vamos para ganhar. Muito bem. Lourenço, boa sorte e obrigado por esta entrevista. Obrigado, eu. Tchau.